Oi boa noite galera E aí tudo bem galera hoje eu tenho um tutorial hoje para vocês ficando tutorial de como limpar sua memória RAM e limpar sua memória cache dos aplicativos né memória cache dos aplicativos tem algumas pessoas que alguns caras saibam disso algumas pessoas né outras não sabem né que limpando a memória RAM e limpando esquece o seu aparelho né dispositivo vai ficar um pouco mais rápido né ficar mais rápido então vamos lá né e para que primeiro a memória RAM né o meu fica no navegador aqui o meu é um pouco diferente de vocês né mas não tiver se procurar em configurações aí procura é armazenamento ou memória RAM aí vai tem lá liberar espaço ou limpar né aí você aperta que isso vai liberar liberar espaço na sua memória RAM aí 98 megabytes memória RAM limpar lixo que o meu é um pouco diferente o meu é um sony né mas depender para ele dar para ele para ele vai ter essa opção limpar memória RAM né como limpar cache também vai ter também essa opção né só muda um pouco a maneira que que faz isso né você vai em configurações né e faz isso né ponto foi limpar memória RAM liberou mais espaço eu mostro ela para vocês e fica aqui ó o meu ele tem ele é 3gb de memória RAM aí já disponível 813 no caso não tava esse 813 não tava menos né liberou mais né no caso médio usado 72 por cento desempenho normal tá usando mais da metade memória RAM né então agora vamos lá em limpar o cache dos aplicativos né você vem aqui ó aplicativos e notificações aperta aqui informações e aplicativo onde tiver suas opções no aparelho de você né aplicativo e aí aqui vai tá os aplicativo tanto baixado né como o desativado né mostrando todos né no caso pode você pode limpar o cache de todos entendeu como os que já são baixado você vem aqui ó aí o armazenamento e limpar cache todo o aparelho tem isso essa opção aí você aperta nele aqui ó pronto limpou aqui embaixo cache memória e temporada limpado fazendo isso o aparelho vai ficar um pouco mais rápido entendeu entendeu todos os aplicativos tem essa opção aqui então como tanto o que vocês baixaram como os aplicativos do sistema aqui ó você vem aqui para mostrar o sistema três pontinhos aqui do lado direito aplicativo de vocês deve ter configurações aí apertando esses três pontinhos aqui ó aí mostrar sistema o aparelho de você vai ter também essas opção aqui pode mudar um pouco mais vai ter eu mostrar sistema a serra aperta pronto vai estar todos os aplicativos os que você baixaram e o do sistema do aparelho né o do sistema também apaga esse memória cache entendeu deixa eu ver um aqui que eu vou apagar do sistema não tem problema aqui ó ó câmera não sei o que só né que tá na queda do sistema né e a venda não vai para ele e aí você vem aqui armazenamento e aí um tá aqui ó limpa queio limpar dados não olhem para dados é apagar o dado do do aplicativo entendeu não faça isso é na opção limpar cache somente essa quando você limpar essa aí vem você olha aqui para baixo isso daqui diminui um pouco olha aí eu aí tem problema nenhum vocês fazer isso pode fazer em todos os aplicativos que tiver essa opção a limpar cache aí seu apoio vai ficar mais suave né vai rodar mais leve entendeu todos os aplicativos de vocês têm essa opção aqui limpar cache tanto que vocês baixaram quanto o que já vem no aparelho entendeu às vezes temos que juntar mais que eu ver que o todos aplicativos do os instalados pronto algum que eu baixei que seja um pouco pesado vai ver se é esse Call of Duty esse jogo que eu jogo então vou nele aqui ó armazenamento pronto ao tanto que ele tem de cache aqui é 38 megabytes parece eu limpar ele e pronto viu aí já limpei o celular já fica mais rápido E aí é isso galera limpar o cache limpar a memória RAM entendeu memória RAM pode ser que seja um pouco diferente de vocês entendeu você vem com configurações e pode ser que seja um pouco diferente do meu né que o meu é um Sony você pode ser ali Samsung né mas onde você achar essa memória RAM essa opção nas configurações lá se eu não me engano vai ser armazenamento mesmo o sistema sistema né é que sistema o meu fica aqui né opções de desenvolvedor memória né aí memória RAM entendeu de vocês vai mudar um pouco mais vai ter todos tem e outra galera uma dica para vocês que vou comprar um aparelho novo tal procure um aparelho de no mínimo 2 giga acima 3 4 5 de é 1 giga para baixo ou até 1 giga 1 ou 2 até 2 nem 2 nem tanto vocês comprar para ele de 1 giga abaixo ele a tendência é quando você estiver muito aplicativo ele começa a travar que alguns aplicativos fiquem em execução entendeu a dica que eu dou é de 2 giga acima vocês compram entendeu assim para quem gosta de jogar né fazer usar aplicativo pesado aí aparelho de 2 giga acima é bom que quanto mais giga de memória RAM melhor ele vai ser e um processador bom né Snapdragon 855 processadores aí roda tudo isso aí galera é só isso valeu é dá um like no vídeo compartilha e se inscreve no canal para ajudar valeu